Galera, sim, isso é muito bizarro, mas não jogue Brookhaven às 3 da manhã. Então, ó, cara, pra não acontecer isso contigo, presta atenção nesse vídeo, que é muito importante, tá? Pessoal, num canal aí que chama OkSquad, basicamente uma menina aí, né, mostrou basicamente que, cara, você não pode mais jogar Brookhaven às 3 da manhã. Sim, depois dessa última atualização que veio, é meio que quase proibido você jogar. Você vai entender por quê. No vídeo ela mostra também, né, não só nos comentários aí que a galera fala pra ela, como também alguns fóruns gringos mostrando, né, que a galera tá falando que a gente não pode tá jogando Brookhaven às 3 da manhã, porque simplesmente a gente não consegue tá saindo. Só que manda um link aí pra gente tá entrando e, velho, eu achei um pouco suspeito, tá? Mas eu vou tá entrando e vamos ver no que vai dar. Meu Deus, velho, tá parecendo muito Brookhaven normal. Oxi, como assim? Beleza, galera, eu entrei aqui e, de verdade, é o Brookhaven. Tipo assim, não tem o que falar. Não tem como eu falar que não é o Brookhaven. Tanto é que o nosso horário tá pausado aqui às 3 da manhã, só que se eu entrar aqui, tem como a gente tá mudando. Só que, tá, como eu já entrei e já tava assim, eu não vou tá mudando nada. Eu só vou tá dando rolê aqui pela cidade pra ver se tem alguma coisa estranha ou não. Aí, acontecendo às 3 da manhã no Brookhaven. Então, vamos lá. Ó, mas antes, inscreve aí que a gente tá quase chegando a 400 mil inscritos, velho. Ai, meu Deus. Tá, galera, eu tô andando aqui e aqui na parte de cima e eu tô sozinho. Não entrou ninguém até agora no servidor. Também eu acho que ninguém vai entrar, né? Porque, pô, cara, quase 3 da manhã já. Mas, enfim. E não aconteceu nada diferente. Pelo menos pra mim até agora não aconteceu nada, né? E, beleza, aqui de cima a gente já consegue ver o quê, cara? O acampamento. Eu vou tá indo lá, porque é lá que tem aquela boneca marguita, velho. Então, deixa eu ver se ela ainda tá lá ou não. E, ok. E deixa eu até ver o tempo. Mano, o tempo não passa. O tempo realmente tá pausado. Olha, enquanto a gente tá indo lá, velho, comenta aí que horas que você tá assistindo esse vídeo. E, galera, de verdade, não tentem isso. Por favor. Se vocês tentarem, comenta aí, tá? Mas, cara, se acontecer alguma coisa, não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu recomendo vocês não tentarem isso. De verdade. Eu não sei o que tá acontecendo as 3 da manhã no Brookhaven. Mas é muito perigoso, talvez. Né? Pode ser. Então, não arrisca. Por favor. Não arrisca. E eu só tô gravando aqui por entretenimento mesmo. E, galera, vocês comentaram muito, aliás, velho, sobre essa boneca. E, cara, eu realmente não sei se eu tenho alguma coisa a ver, né? Com essa atualização que chegou. Só que a gente tem certeza, sim, que essa boneca, galera, é a fantasma que aparece nos passes, né? Aliás, deixa eu até estar vendo ela aqui. Mano, olha que coisa bizarra. Vou aproveitar. Vou ver se eu consigo pegar alguma casa. Porque eu acho, né? Eu acho que é o Brookhaven original isso aqui. Então, eu vou lá tentar pegar alguma casa. E eu vou pegar já a creche, que é a casa, aliás, que a fantasma estaria, tipo, viva. Ela estaria morando na casa. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Calma aí. E, galera, pra quem não entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, é que a boneca que tem lá em cima é a mesma coisa que o fantasma aqui da creche. Deixa eu até pegar aqui a creche. E, ó, é o Brookhaven original realmente. Porque a gente consegue pegar, né, as casas. Mas, enfim. E se a gente ver aqui, pessoal, vocês vão ver que a gente consegue selecionar aqui, ó, o passe do fantasma. E o fantasma, galera, é idêntica à boneca. E essa boneca, galera, se ela realmente for um fantasma, significa que a boneca já esteve viva, pessoal. Porque, basicamente, todo fantasma já esteve vivo algum dia. Ou, pelo menos, eu acho, né? Não sei. Mas, enfim, pessoal. Então, ali no acampamento é justamente onde ela fica. E a teoria aí, que, cara, é a teoria mais popular que tem sobre a boneca é que a boneca era uma pessoa viva, só que aconteceu alguma coisa no acampamento que a boneca acabou morrendo, né? A pessoa morreu. E ela virou um fantasma e acabou deixando aquela boneca pra trás. Eu não sei, galera, mas também pode ter um pouco a ver com essa parte aqui da creche. Porque, ó, se a gente subir aqui nessa parte de cima da creche, a gente pode ver aqui, tipo, um esconderijo onde tem chocolates. É como se uma criança se escondesse aqui, entendeu? Então isso é muito bizarro. Será que essa criança, sei lá, sofria maus tratos ou alguma coisa assim? Isso é muito... Não sei, velho. De verdade. Eu fico muito bizarro com... Mano. Oxi! Mano, mano! Que que é isso? Ah, não, não. Não, não, não. Deixa eu tirar essa... Oxi, tem alguém dentro da minha casa, velho? Ixi! Que que foi isso, velho? Tá pausado um tempo ainda, rapaziada. Eu não sei se... Oxi, eu não sei o que foi. Tá, eu não sei o que foi. Depois eu vejo na edição, galera. Mas, mano, eu juro que eu acho que eu vi alguma coisa na minha janela. Só isso que eu digo. Mano. Ai, eu arrepiei, rapaziada. Pera aí. Deixa eu me acalmar um pouco. Mano, que que é isso, cara? Tá, mas, ó, continuando o que eu tava dizendo, galera. Essa boneca já foi viva. Então, alguma coisa aconteceu com a pessoa viva pra pessoa morrer, né? E ela acabou virando um fantasma ali. Agora tá pro sombra das casas. Eu não vou colocar mais terreno aqui. Eu vou tá indo em outro lugar, velho, colocar uma casa. Porque eu juro que eu vi alguma coisa na janela. Vou colocar outra casa. Só pra mostrar pra vocês mesmo a fantasma, tá? Então, se liga aqui. Aí, ó, tá carregando aqui já. Beleza. Já entrei aqui, galera. E olha só, a gente vai tá adicionando a fantasma aqui pra vocês verem que coisa mais bizarra. E tá, galera, de verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá 3 horas da manhã. Não sei se apareceu alguma coisa no vídeo, mas eu vi. Eu vi alguma coisa. Eu vou tá vendo depois na edição. E se der, eu dou um zoom, alguma coisa assim. Cara, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo você jogar 3 da manhã. Não recomendo vocês jogarem a 3 da manhã. Porque, não sei, velho. Eu juro que eu vi alguma coisa ali. Mas tá bom, vai. Ó, aqui, galera, se a gente for adicionar a fantasma... Eu já adicionei a fantasma, né? Adicionei? Eu acho que adicionei, galera. E se a gente for ver a fantasma, como ela é, ela é idêntica à boneca, tá? Ela é idêntica à boneca. Tanto é que eu possesso a teoria, aliás, lá no TikTok, já teve quase 900 mil pessoas que viram a teoria. E lá, confirmaram a teoria. Então, a galera gostou muito disso aí que eu disse. E eu confirmo aqui novamente, cara. Mas, enfim. Ok, a boneca não quer aparecer, né? A boneca não, a fantasma. Aí, tá piscando aqui. Será que tá aqui? Oxe, velho. O fantasma tá se escondendo de mim agora, velho? Não tá aparecendo? Mas cadê, velho? Ué, 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 ué. Aqui, galera, ó. É idêntica à boneca, cara. É idêntica à boneca. Mas, enfim. Aliás, deixa eu ir ali na igreja. Que a igreja eu acho que é o lugar mais, tipo assim, de... Não vou dizer... Não é com nada, galera. Mas a igreja é um negócio mais de terror, né? Tem cara de, sei lá, que vai aparecer um fantasma aqui. Então, deixa eu entrar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui, né? Porque é 3 da manhã... E, galera, não tem nada, velho. Eu não sei realmente se isso aí das 3 da manhã... A gente já tá jogando aí mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Ó, mais ou menos 10 minutos. E eu não sei se isso das 3 da manhã realmente leva alguma coisa. Mas, até agora não entrou ninguém. Aparenta ser o Brookhaven verdadeiro, tá? Tanto é que a gente tem todos os passos aqui e tudo mais. Deixa eu ver se dá pra pegar carro, que eu nem vi se dá pra pegar carro. É, galera. É assim o Brookhaven verdadeiro. E essa é a minha experiência jogando as 3 da manhã. Eu... Não sei se eu vi alguma coisa. Eu acho que eu vi, tá? Então, não. Não recomendo você estar jogando isso as 3 da manhã. Por favor, não jogue. E se você jogar, talvez comenta aí pra gente se apareceu alguma coisa, beleza? E, enfim. É isso aí, então, rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Já foi mais de 10 minutos jogando aí. E se fosse pra acontecer alguma coisa, já teria acontecido. Minha recomendação é que não jogue as 3 da manhã. Porque se realmente estiver acontecendo alguma coisa com a galera, eu não quero que aconteça com você. Por favor, velho. E se isso for jogar, não é minha culpa. Mas, ó, comenta aí pra nós, porque eu sou curioso, vai. Eu sou curioso. Mas, enfim, galera. É isso aí. Tamo junto. E se vocês quiserem, sei lá, que eu posso até fazer uma live. Só que seria uma live as 3 da manhã, né? Então, seria complicado ter alguém assistindo. Mas, enfim, galera. Tamo junto. Big beijo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Obrigado pra você que assistiu até aqui. E é isso aí, galera. Um beijo e tchau. Galera, só pra finalizar o vídeo aqui, velho. Eu vi que na edição apareceu realmente alguma coisa. Eu não sei o que foi. Eu não sei. Mano, eu não faço ideia. Não sei se o meu Brookhaven tava bugado e realmente tinha alguém no servidor tentando me assustar. Ou se é alguma nova coisa que vem na atualização. Mas, enfim, eu recomendo que pra quem tem muito medo, pessoal, não jogue, tá? Não jogue. De verdade, por favor, não joga. Mas, enfim. É, apareciam essas coisas aí que vocês viram durante a edição. E como eu disse, eu não sei se realmente é alguém que entrou e me julgou que tava bugado. Ou se é alguma coisa de atualização. Mas, enfim, galera. É isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Oh, obrigado por assistir. Oh, sim, se inscreve aí. Oh, compartilha aí. Tamo junto.